Acaso que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Acaso que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Mas não me levantar no coração Me quiser ter um amigo, que me dê a vida O tempo passará, e com ele caminhamos Todos juntos nos separar Nosso espaço pelo chão, todo final Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, prometado amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, prometado amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, prometado amanhecer